No vídeo de hoje eu vou te ensinar como vender no YouTube como afiliado, sem precisar aparecer, fazendo vídeos no Canva. Não é copiando vídeos de ninguém, vamos fazer conteúdo autoral, não vamos ter problemas com direitos autorais e nem vamos levar strike. Vou te mostrar como focar em um produto para vender com um canal novo e criar conteúdos para este canal. Vou te mostrar como fazer vídeos shorts para aquecer o algoritmo para o seu canal ir ganhando relevância no YouTube. Também como fazer vídeos tradicionais do YouTube para este canal. Então fica até o final desse vídeo para você entender como é que funciona essa estratégia. E se você é novo por aqui e curtir o nosso conteúdo, inscreva-se que toda semana rolam vídeos como este por aqui. Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. E se você quer vender como afiliado no YouTube sem precisar aparecer, você vai gostar do que eu vou te ensinar nesse vídeo. E eu também quero deixar para você abaixo desse vídeo um link com uma oportunidade onde você pode ganhar até 600 reais por dia. Então assiste esse vídeo até o final para você aprender essa estratégia e depois você clica no link para conhecer essa outra oportunidade de ganhar dinheiro na internet. O primeiro passo é criar um canal novo no YouTube e uma conta nova, ou um canal secundário de algum canal seu aí, para deixar esse canal novo bem nichado para o algoritmo do YouTube entender bem o assunto dos vídeos e recomendar ele para as pessoas certas. E se você não sabe como fazer isso, criar e personalizar um canal com uma nova conta, assiste a esse vídeo aqui, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu estou aqui na Hotmart, eu vou escolher este produto aqui, o Detox Emocional. E você pode usar essa estratégia para qualquer produto que você escolher aí, beleza? Esse produto custa 67 reais e paga 30 reais de comissão. É um produto de valor baixo e assim é mais fácil de conseguir vender. Ele está com uma temperatura boa e está vendendo todos os dias. E eu vou analisar a página de vendas aqui desse produto. É um produto que resolve um problema com uma dor muito grande, que é ajudar as mulheres a reconquistar o homem, a fazer ele voltar. É uma promessa legal essa aqui da página de vendas e tem um vídeo aqui também. Então a minha chamada para ação pode ser, descubra o segredo para fazer ele correr de volta para os seus braços. Assista ao vídeo, que vai ser esse vídeo aqui da página de vendas. Aqui abaixo também tem um texto bem legal, cheio de gatilhos mentais, que pode ser o roteiro para o meu vídeo. Então vamos ver se as pessoas estão pesquisando por esse conteúdo aqui no YouTube, para ver se vale a pena criar vídeos para divulgar este produto aqui. E eu uso o site videikee.com. Eles também possuem uma extensão bem legal, que te ajuda a fazer um SEO na hora de subir o seu vídeo para o seu canal e tudo de graça. E aqui no canal tem vídeos que te ensinam a usar essa ferramenta aí, beleza? Vou pesquisar aqui por Detox Emocional, some que ele vem, que é o nome do produto. Mais de 1.600 pesquisas mensais, com uma concorrência muito baixa. Detox Emocional Livro, mais de 1.800. Detox Emocional, mais de 2.200. Detox Emocional Ebook, 1.600 pesquisas mensais. Então muita gente está pesquisando por esse produto no YouTube, com uma baixa concorrência, vale a pena apostar nesse produto aqui para divulgar. Então eu vou vir aqui no Word e fazer algumas anotações. E eu vou fazer dois tipos de vídeo aqui. O primeiro tipo são os vídeos shorts, com o nome do produto no título, que é um termo muito pesquisado no YouTube. E eu vou colocar a hashtag shorts no título desse vídeo, é claro. Vou copiar as palavras-chave principais aqui para usar nos meus vídeos. Beleza, e esse produto aqui, ele promete trazer a pessoa de volta através de um Detox Emocional. E agora eu vou pesquisar aqui para ver se as pessoas pesquisam por esse termo, de como fazer ele voltar para mim, por exemplo. Mais de 1.300 pesquisas mensais, como conquistar um homem em mais de 20.000 pesquisas mensais. Então eu também vou fazer nesse canal um outro tipo de vídeo, que é o vídeo tradicional do YouTube. E o título vai ser essas palavras-chave aqui, as mais pesquisadas, como fazer ele voltar para mim, e como conquistar um homem. E eu vou copiar essas tags principais aqui. E eu vou subindo vídeos para esse meu canal, e eu vou ganhando mais autoridade. O YouTube vai começar a recomendar os meus vídeos, e as vendas vão acontecer. E a chamada para ação vai ser esse texto aqui da página de vendas do produto. E veja o vídeo, que é o vídeo aqui da página de vendas. Vou pegar o meu link de afiliado, que leva a pessoa para a página de vendas. Vou encurtar esse link aqui, usando bit.ly.com. Vem em Create, colo o link grande aqui da Hotmart. Ele vai gerar um link menor para mim, mais amigável, mais bonito. Copio ele, salvo. E colo aqui no meu documento de Word, com a minha estratégia para vender esse produto. E agora vamos pôr a mão na massa, e vamos criar os nossos vídeos aqui no Canva, para vender como afiliado. Então eu entro aqui no site canva.com. Se você não tiver um cadastro aqui, é só clicar com a sua conta Google aqui para criar, ou então com a conta do Facebook, é gratuito. Venho aqui em Criar um Design. Posso escolher vídeos para TikTok, que é o mesmo formato dos vídeos curtos do YouTube, que é 1080x1920. Esta parte em branco aqui é o meu projeto, é o meu vídeo, e eu preciso adicionar elementos aqui nele. Aqui do lado esquerdo estão alguns templates, onde eu posso usar aqui, se eu quiser. Vou escolher algum aqui. Este aqui eu clico nele então, para ele ser adicionado ao meu projeto. Eu vou usar só esta chamada para ação aqui. Então eu excluo outras partes aqui, os outros elementos. Vou escrever link na descrição. Ou então link nos comentários. Vou agrupar os elementos aqui. Não vou precisar mais alterar eles. Seleciono, clico com o botão da direita do mouse em cima, agrupar. Ajusto aqui como eu achar melhor. Vou colocar na parte de baixo do meu projeto. Copio a imagem do produto aqui da página de vendas. Clico com o botão da direita do mouse em cima, copiar. Volto aqui no meu projeto e CTRL V para colar. Ajusto aqui agora. Copio o texto aqui da página de vendas. CTRL V para colar aqui. E ajusto também. Vou mudar a fonte aqui. Pode ser essa decalotype. Seleciono todos os itens aqui. Clico com o botão da direita do mouse, agrupar. Venho aqui nos três pontinhos, animar. Escolho o movimento aqui. Vou escolher este surgir. Clico aqui no relógio. Vou aumentar a duração aqui para uns 12 segundos. Venho aqui em áudio. Vou adicionar uma música aqui para o meu vídeo shorts. Vou escolher esta gratuita aqui. É só clicar nela. Ela é adicionada aqui. E ela fica do mesmo tamanho do vídeo. Clico em baixar. Já fiz uns shorts. Agora é só vir aqui e alterar a cor do fundo, a cor da fonte ou alterar a música aqui. Deixar diferente um vídeo do outro para criar outros vídeos shorts. Para subir para o seu canal e ir ganhando mais relevância para conseguir ranquear os vídeos. Aqui eu já criei dois vídeos curtos já. Dois vídeos shorts. Vou renomear os arquivos com a palavra-chave que eu pesquisei para o estilo do vídeo 1. Copio o título do meu arquivo do Word. Renomei os arquivos aqui. Clico com o botão da direita do mouse em cima do arquivo do vídeo. Propriedades, detalhes e colo aqui no título. Marco cinco estrelas, aplicar e ok. E faço o mesmo com outro arquivo aqui do vídeo shorts. Agora estou aqui no meu canal do YouTube que eu vou usar como exemplo aqui. Vem em criar, enviar vídeos. Arrasto um arquivo para cá. Colo o título aqui na descrição do vídeo. Para ter a hashtag shorts no título e na descrição. Deixo a thumbnail que o YouTube gera para mim. Coloco o vídeo em uma playlist. Se você não tiver uma, é só você criar uma playlist por aqui mesmo. E colo as tags, as palavras-chave que eu pesquisei aqui. Próximo. Vou colocar como não listado e salvar. Você pode criar contas nessas redes sociais aqui para compartilhar o seu vídeo. Pelo menos nas principais. Eu não vou fazer isso aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas você faz aí, beleza? Venho aqui no vídeo que eu acabei de subir. Clico no lápis aqui para editar. Clico para assistir no YouTube. Dou um curtir aqui. Copio a minha chamada para a ação. Colo aqui nos comentários. E comentar. Dou um like no meu comentário. Clico nos três pontinhos. Fixar no topo. Venho aqui. Excluo o arquivo do vídeo que eu acabei de subir para o canal. E eu já posso subir esse outro vídeo aqui. Criar e enviar vídeos. Arrasto o arquivo. Colo o título aqui na descrição. As palavras-chave. Próximo. Não listado. Salvar. Coloco a chamada para ação no comentário fixado nesse vídeo aqui que eu acabei de subir. Como eu fiz com o outro vídeo. Então aqui na visibilidade eu posso alterar e programar esse vídeo. Para ele ficar público aqui quando eu quiser. Agora vamos fazer o outro estilo de vídeos também aqui no Canva. Aqui em criar um design eu pesquiso por vídeo. Que é o formato padrão dos vídeos do YouTube. 1920 por 1080. Copio o texto aqui da página de vendas. Colo aqui no meu projeto. Vou aumentar a fonte. Mudar a fonte. Pode ser essa decalotype mesmo. Ajustar os espaçamentos. Centralizar aqui. E escolho um movimento aqui. Vou escolher este sopro. Eu posso alterar a duração desse slide aqui arrastando ele. E a marcação é em segundos. Clico aqui em adicionar. Vem em fotos. Vou pesquisar por casal. Clico na imagem que eu escolher para adicionar. Clico com o botão da direita. Substituir plano de fundo. Animar. Escolho um movimento aqui para esta imagem. Clico aqui no mais. Entre uma cena e outra. Adicionar transição. Escolho alguma aqui. Clico nos três pontinhos do primeiro slide. E duplicar. Arrasto a imagem aqui. Beleza. Agora eu vou colocar o texto aqui da página de vendas. Nos slides aqui do meu projeto. Vou duplicando aqui. Colando os textos. Ajustando a duração. Colando as fotos entre um slide e outro aqui se eu quiser. Aqui no final do meu slide eu vou colocar a chamada para a ação. Todo esse texto aqui gera uma curiosidade muito grande na pessoa. E eu vou colocar. Clique no primeiro link da descrição. Abaixo desse vídeo. Duplicar aqui. E colar a chamada para a ação da página de vendas. E colocar uma foto de um casal. Definir plano de fundo. E colocar um movimento. E agora eu posso colocar uma música aqui. Ficou um vídeo com um minuto e trinta e sete segundos. Clico aqui em baixar. Aqui no Canva em criar um design. Eu venho em miniatura do YouTube. Para fazer a thumbnail para esse vídeo aqui. Venho aqui em fotos. Vou pegar um casal. Clico para adicionar. Definir imagem como plano de fundo. Ajusto a imagem aqui mais para o canto. Texto. Inserir um título. Escrever algo do tipo. Volta para mim. Que seria o homem arrependido aqui. Pedindo para voltar. Vou mudar a fonte aqui. Ajustar. E baixar. Eu estou aqui com o vídeo e a thumbnail do meu vídeo aqui. Para subir para o meu novo canal do YouTube. E é só eu otimizar o arquivo. Como eu fiz nos outros vídeos shorts lá. Colo o título aqui. No arquivo do vídeo. E da thumbnail. Clico com o botão da direita do mouse. Clico com o mouse no arquivo do vídeo. Propriedades. Detalhes. Colo o nome aqui no título. Marco cinco estrelas e ok. Venho aqui no meu canal. Criar. Enviar vídeos. Arrasto o arquivo do vídeo aqui. Arrasto a thumbnail. Ajusto o título. Colo o título aqui na descrição. Colo a chamada para ação aqui na descrição. Pego o texto que eu usei para fazer o meu vídeo. Copio ele. Colo aqui nesse site. E esse site vai reescrever esse artigo aqui para mim. Para ficar diferente do original. Venho em reescrever. Copio o texto que foi reescrito. Colo aqui na descrição do meu vídeo. Coloco ele em uma playlist. Coloco as palavras-chave. Próximo. E aqui eu defino se eu quero que ele fique público ou não listado. Ou então programar ele. O importante é manter uma consistência e não abandonar o projeto. Que logo vai começar a ser recomendado e as vendas vão acontecer. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Se você gostou deixa um comentário e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos. Tchau, tchau.